1, 2, 3 indiozinhos, 4, 5, 6 indiozinhos, 7, 8, 9 indiozinhos, 10 do pequeno bote. Oi, gente! Esses aqui são os indiozinhos que viviam numa tribo lá na Amazonas. Eles moravam em casas que se chamavam diocas. A cultura deles era assim. Eles gostavam de pintar o rosto, gostavam de andar com cocar, com penas, com muitos outros adereços. Mas sabe o que eles gostavam de fazer também? Pescar. É verdade, eles estavam dentro de um barco e foram pescar. Mas só que o seu pai, o cacique, disse assim, cuidado com o jacaré. Tem um jacaré bravo lá na lagoa. E eles foram. 1, 2, 3 indiozinhos, 4, 5, 6 indiozinhos, 7, 8, 9 indiozinhos, 10 do pequeno bote. Iam navegando pelo rio abaixo quando o jacaré se aproximou. Hum, estou procurando um indiozinho. Vocês viram por aí? Ah, eu vou morder na perna desse indiozinho. Quando o jacaré se aproximou e o pequeno bote dos indiozinhos quase, quase virou. Ah, vou pegar vocês. Remem, remem, vamos ir para casa. E assim eles foram remando e chegaram em casa, contaram todas as assanhas para os seus colegas que moravam lá com ele, lá na sua tribo. E vocês sabem como era o nome deles? Então eles eram esses indiozinhos que eram tão amigos e gostavam tanto de ir lá na lagoa. Mas só que tinham perigo lá. Vocês sabem qual era o perigo? É o jacaré. Fomos me ajudar a colocar eles dentro do barquinho e nós vamos lá na lagoa novamente. 1, 2, 3 indiozinhos, 4, 5, 6 indiozinhos, 7, 8, 9 indiozinhos, 10 do pequeno bote. E eu navegando pelo rio abaixo, quando o jacaré se aproximou e o pequeno bote dos indiozinhos quase, quase virou. Ai, vamos, vamos, remem, vamos para casa. Eu vou pegar vocês, indiozinhos. E assim termina a música dos indiozinhos bem simples e dá para vocês brincarem bastante na educação infantil, também falando da cultura indígena, né? Que nesse nosso Brasil afora já está bastante diferenciada também, que os índios, cada um na sua região já tem os seus costumes diferenciados, né? Então, espero que tenham gostado. E depois de fazer essa brincadeira com as crianças, vocês podem falar dos costumes indígenas e também fazer barquinhos com eles, com dobradura. Pedir para as crianças confeccionarem os indiozinhos e também estar colocando eles dentro do barquinho na hora que você canta a música. Então, você trabalha com o jacaré e eles, as crianças, vão colocando os barquinhos, os indiozinhos dentro do barco e trabalhando assim a contagem e os números, né? Então, é uma linda música e dá para trabalhar várias formas na educação infantil. Espero que tenham gostado. Quem gostou, se inscreva aí no meu canal, tá bom? Quando o jacaré se aproxima! Ai, 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 ai!